Como construir uma parede de suporte? Nível de dificuldade, 3 martelos. Uma parede de suporte é uma parede de apoio diferente das da fachada. Pode ser transversal, perpendicular ao eixo do edifício, ou longitudinal, paralela a uma externa. Além do seu papel indispensável para suportar as cargas, participa na divisão das divisões da casa, completadas depois por divisórias mais leves. Irá precisar de argamassa, cimento, areia, água, adjuvante plastificante, blocos padrão, blocos isolantes, vigas, ripas e pregos. Basta ter uma betoneira, uma pá, uma colher de pedreiro, um cordão de pedreiro, um fio para traçar, um martelo e uma fita métrica. Para sua segurança, use um capacete, um par de luvas e calçado de segurança. Para suportar a carga, deve ser colocada uma base de fundação sob a laje no local de cada uma das paredes de suporte. Como deve ser isolada do solo para cortar a ponte térmica e evitar a perda de calor, a primeira fileira de alvenaria consistirá em blocos de material isolante, deixando espaço para blocos padrão nas fileiras seguintes. Para garantir o isolamento da cobertura externa da casa, as paredes interiores já não estão conectadas à alvenaria externa. Devemos limpar algum espaço para o isolarmos durante a duplicação das paredes. Consulte o plano para marcar a parede de suporte na do cume, a partir da parede da fachada, medindo o interior da futura divisão. Traça a marcação da espessura dos blocos. Transfira as mesmas medidas para o cume oposto. Marque as marcas externas da parede, de um cume para o outro, usando um fio para traçar. Se a parede não começar perto de uma parede externa, marque o início e o fim da parede. Posicione uma baliza nos pontos de referência e prenda. Fixe os suportes da baliza a 1,60 metros da base, certificando-se de que está nivelada. Com o nível a laser, localize o ponto de nível e marque-o nas balizas. O ponto de nível é a marca precisa, marcada nas balizas a 1 metro do ponto mais alto da linha de construção na borda da laje. Para mais informações, consulte o vídeo Como elevar os primeiros níveis de uma casa. Marque nas balizas as marcas correspondentes, à altura dos blocos, mais 1 centímetro de junta, usando um pino, definindo o ponto de nível. Posicione o fio ao longo das marcas. Despeje com a colher a primeira camada de argamassa na laje, entre as marcações. A argamassa é uma mistura de um volume de cimento, 4 de areia e meio de água. Coloque a primeira fileira de blocos de material isolante. Neste caso, usamos os blocos de pedra-pomes, mas também é possível usar blocos de cimento celular. Assegure-se de que posiciona sempre o rebordo superior dos blocos ao longo do fio para traçar e de que ajusta o seu nível com o martelo e nível de bolha. Encha as juntas com a colher, de preferência usando ex-dentes de argamassa. A partir da segunda fileira, e para todas as outras, a alvenaria é feita com os blocos padrão. Acabe de construir a sua parede como uma parede tradicional, sem se esquecer do reforço que liga a parede ao resto da casa. A parede de suporte pode então ser usada como superfície de apoio para um piso, com vigas e lajes, ou para suportar a carga de sustentação das treliças do telhado, bem como a viga do piso. Suportando o peso das cargas superiores, piso, sótão ou telhado, e transmitindo todas essas cargas para as fundações, incluindo a sua própria e as sobrecargas de uso, como pessoas e móveis, as paredes de suporte têm um papel primordial na solidez e no equilíbrio da construção.